Olá! Você acha que comer peixe é sempre a escolha mais saudável para o seu coração? Que metais pesados são coisa de fábrica, de poluição industrial? Eu também achava. Até que eu quase morri comendo o peixe errado. E olha, eu sou médico, cardiologista. O peixe que me intoxicou não é raro. Ele está em praticamente todo supermercado e restaurante do Brasil. Você mesmo já deve ter comido várias vezes. Tem um nome que você vai reconhecer na hora. Nesse vídeo eu vou te mostrar a lista dos peixes mais perigosos. Tanto no mar quanto nos nossos rios brasileiros. E fica até o final porque eu vou te contar a história inteira. E te mostrar uma regra tão simples que você nunca mais vai errar na escolha do peixe. E essa regra pode salvar a sua vida. Mas antes, já curta o vídeo, se inscreve no canal para não perder nossas dicas de saúde. E ative o sininho para receber as notificações. E também espalhe esse conhecimento com seus amigos e familiares. Compartilhando, você estará ajudando mais pessoas. Então compartilha aí. E me conta, você costuma comer peixe com frequência? Qual é o seu favorito? De que parte do Brasil ou do mundo você é? Escreva embaixo. Vamos lá. Muita gente me pergunta, doutor, o que são metais pesados? São elementos como mercúrio, chumbo, arsênico, cádmio. Que não saem do corpo naturalmente. Eles se acumulam e destroem. Destroem seus nervos, destroem seu cérebro, destroem seus rins. Mas afinal, como esse mercúrio vai parar dentro do peixe? A origem, infelizmente, é a poluição industrial e o garimpo. Fábricas, usinas de carvão, mineradoras e garimpo ilegal liberam toneladas de mercúrio no meio ambiente. Uma vez na água, o mercúrio afunda e se mistura com o lodo lá no fundo. E aí que acontece a transformação. Bactérias que vivem nesse sedimento transformam o metal em metilmercúrio. Essa é a forma química perigosa porque ela é facilmente absorvida pelos seres vivos e gruda nos tecidos. Aí começa a bioacumulação. Imagina uma pirâmide. Lá na base, o plâncton e as algas que absorvem partículas minúsculas desse veneno. Aí vem o peixinho pequeno que come milhares de algas e ele acumula tudo isso. Depois vem o peixe médio e come centenas de peixinhos menores. E a carga tóxica se multiplica. E quem está lá no topo? O grande predador. Ele comeu todo mundo abaixo dele. Então, um peixe grande de 100 ou 200 quilos funciona como uma verdadeira esponja de toxinas. Ele carrega no corpo o mercúrio acumulado de toda a cadeia alimentar. Por isso, a regra é, quanto maior e mais velho o peixe, mais contaminada é a carne dele. Mas aí, quais os 5 piores peixes para você? Começando pelo peixe número 5, o peixe espada. Ele é um predador gigante que pode viver mais de 15 anos acumulando mercúrio. Nos Estados Unidos, a FDA, a agência que regula alimentos, recomenda que grávidas nunca comam peixe espada. Se você gosta dele, consuma no máximo uma vez por mês. Mas existe um peixe muito comum aqui no Brasil que engana a maioria das pessoas. Ele tem o mesmo nome de um peixe saudável, mas é completamente diferente. Esse é o peixe número 4, a cavala real. Não confunda a cavalinha pequena de latinha. Essa é segura e cheia de ômega 3. Mas a cavala real é um peixe predador gigante que pode passar de 40 quilos. É outra história. Alta concentração de mercúrio. Se você vir cavala em tamanho grande no peixe, ele desconfia. Agora, o próximo grupo vai te chocar. São peixes que parecem inofensivos, mas podem carregar décadas de veneno acumulado. Número 3. Garoupas gigantes e peixes de fundo. Esses peixes podem viver 40, 50 anos e quanto mais tempo de vida, mais mercúrio acumulado nos tecidos. Como apenas esporadicamente. No máximo uma vez por mês. Mas existe um peixe que está em praticamente toda a lanchonete, todo o restaurante japonês, todo o mercado. Que causa uma confusão perigosa. É o nosso peixe número 2. Peixe número 2, o atum. Aqui mora uma pegadinha. O atum azul, aquele usado em sashimi cream, pode pesar mais de 600 quilos e viver 40 anos. É praticamente um depósito ambulante de mercúrio. Já o atum de latinha vem de espécies menores, como skipjack. É muito mais seguro. Mesmo assim, limita duas a três latinhas por semana. Agora chegou a hora de eu te contar a história completa. O peixe número 1 da lista foi o que quase me matou. E ele tem um nome que você com certeza conhece. Peixe número 1, o cação. Esse peixe que quase me tirou a capacidade de andar. Muita gente não sabe, mas cação é tubarão. Eu pogueia tubarão toda semana achando que estava cuidando da minha saúde. Em casa eu comprava lombo de cação religiosamente, toda semana. Mas tinha um detalhe curioso. Ninguém mais comia. Minha secretária não comia. Meus filhos não comiam. Minha esposa também não. Só eu. Um lombo inteiro de cação por semana. Durante anos. Só pra mim. E olha, a carne de cação bem feita, deliciosa. Minha secretária sabia como preparar como ninguém. Uma semana ela fazia com o olho branco, na outra grelhado com alecrim e limão. Eu sentava na mesa, comia aquilo tudo e pensava, estou fazendo um bem danado pro meu coração. Estava me envenenando. Mas eu não sabia disso. Até que meu próprio corpo começou a me dar sinais que eu não conseguia mais ignorar. Começou devagar. Meus músculos pulando estranho. Uma fraqueza esquisita nas pernas. No início achei que era impressão. Cansaço talvez. Mas aí fui pra academia e percebi que não conseguia puxar o mesmo peso de antes. Semana após semana eu ia reduzindo a carga. Estranho, não? Um dia peguei meu laptop no colo e senti ele estranhamente pesado. Como se tivesse chumbo lá dentro. Foi aí que eu soube. Tinha alguma coisa errada comigo. Eu trabalhava com um ortopedista à tarde. O Edgar. Eu falei. Edgar, me examina. Tem alguma coisa errada comigo. Ele me examinou. Achei que eu estava com um pouquinho de hiperreflexia. Ou seja, meus reflexos estavam um pouco exagerados. Mas nada absurdo. Falou que provavelmente não fosse nada. Só cisma minha. Mas eu insisti. Me pedem uma eletroneurobiografia. Só pra garantir. Se eu soubesse o que aquele exame ia revelar, talvez eu tivesse preferido não saber. Fui até a clínica fazer o exame. A eletroneurobiografia é um exame dolorido. O técnico vai colocando agulhas nos seus músculos. Medindo a atividade elétrica dos nervos. Ele foi espetando uma agulha aqui. Uma agulha ali. De repente, ele parou. Olhou pra tela do computador. Franziu a testa. E falou. Olha, eu vou ter que chamar o médico. Seu exame está muito alterado. Naqueles minutos que eu fiquei deitado na maca. Esperando o médico chegar. Mil coisas passaram pela minha cabeça. Pensei em levantar e sair correndo daquela clínica. Pensei que talvez fosse melhor não saber o que estava errado comigo. O médico entrou. Expliquei o que eu estava sentindo. Ele ouviu tudo. E falou com uma calma que me gelou. Olha, vamos ter que fazer o protocolo de ela. Completo. Ela, esclerose lateral miotrófica. A doença que paralisou o Stephen Hawking. Ele começou a colocar agulhas em lugares que eu nem imaginava. Colocou a agulha na minha língua. Nos meus músculos da face. Quando terminou, ele tirou os óculos. Respirou fundo e disse. Não parece ela. Mas tem algo muito errado aqui. Você precisa investigar isso urgente. Mandei o resultado do exame para o meu irmão. Que estava fazendo doutorado na USP. E cinco minutos depois, meu telefone tocou. Com uma ligação que eu não esperava. Meu irmão mandou o exame para o chefe dele. Uma das pessoas que mais entendem nervos do Brasil. Cinco minutos depois, ele me liga pessoalmente. André, a gente precisa investigar isso. Bloqueie seu consultório por uns quinze dias. Vem para São Paulo fazer os testes. O problema é que na semana seguinte, eu estava de férias. Eu ia levar meus filhos para a Disney pela primeira vez. Fiquei num dilema terrível. Cancelar a viagem e ir para São Paulo fazer exames? Ou ir para os Estados Unidos com meus filhos? E aí, vem um pensamento que me arrepiou. E se fosse a última vez que eu consigo andar na Disney com eles? Eu resolvi ir. Mas antes de embarcar, eu fui pesquisar o que poderia causar aquele tipo de alteração na eletroneumografia. E descobri que intoxicação por metais pesados poderia dar exatamente aquele patrão. Eu colhi exame no laboratório. Embarquei para os Estados Unidos sem saber o resultado. O que aconteceu em seguida mudou minha vida para sempre. Eu estava na porta do Magic Kingdom. Meus filhos animados, pulando, querendo entrar. Meu celular tocou, era o laboratório. Doutor, por acaso o senhor teve contato com o Mercúrio? Mercúrio? Fiquei em silêncio por um instante. Pensei, Mercúrio teve épocas que a gente media pressão com aqueles aparelhos antigos de coluna de Mercúrio. Mas eu nunca tinha quebrado nenhum. Nunca tinha respingado no olho. Por que? Perguntei. Porque seus níveis de Mercúrio estão muito altos. Estão em 49. O normal é até 5. 49. Quase 10 vezes o limite. Aquela noite no hotel, enquanto meus filhos dormiam, eu peguei o meu celular no escuro e fiquei pesquisando. Digitei intoxicação por Mercúrio. E encontrei a história de Minamata. Minamata é uma cidade no Japão. Nos anos 50, uma fábrica química começou a despejar resíduos de mercúrio na Bahia. O metal foi para a água. Contaminou os peixes. E os peixes é a base da alimentação da população. No início, ninguém entendeu o que estava acontecendo. Os primeiros sinais vieram dos gatos. Os gatos de Minamata começaram a andar de forma estranha. Cambalhavam. Giravam em círculos. Tinham convulsões. Os moradores chamavam de doença dos gatos dançantes. Depois os gatos começaram a se jogar no mar. E então os humanos começaram a adoecer. Fraqueza, dormência, tremores, perda de visão, dificuldade para falar, paralisia. Muitos morreram. Outros ficaram com sequelas permanentes. Crianças nasceram com paralisia cerebral. E sabe qual era o nível de mercúrio que causava danos cerebrais irreversíveis em exposição crônica? Acima de 60. Eu estava com 49. Eu estava a 11 pontos de ter o mesmo destino daquelas pessoas. Fechei o celular, olhei para os meus filhos dormindo. E naquele momento eu soube exatamente de onde tinha vindo aquele veneno todo. Educação. O tubarão que eu comia toda semana achando que era saudável. Tubarões são predadores do topo de cadeia. Eles vivem décadas. E cada peixe que eles comem adiciona mais mercúrio no corpo deles. Um tubarão grande é praticamente um depósito de toxinas. E eu estava comendo isso toda semana, sozinho. Por meses, anos. Enquanto todo mundo lá em casa recusava. Minha esposa, meus filhos, minha secretária. Eu achava que eles estavam perdendo um alimento maravilhoso. Na verdade, eles estavam se salvando e eu estava me envenenando. Voltei ao Brasil e comecei o tratamento com quelação. Quelação funciona assim. O remédio entra no sangue, gruda no mercúrio, como um rim. Aí o rim filtra e você elimina na urina. É um processo lento, mas funciona. Fui me recuperando gradualmente. A força foi voltando. Consegui voltar a treinar. Mas o susto, esse sempre fica. Fiquei dois anos sem comer peixe. Nada. Zero. Até frutos do mar eu tinha medo. Vi um camarão no prato e lembrava das imagens dos gatos dançantes de Milamata. Lembrava das pessoas paralisadas. Não comia. Não conseguia. Demorou muito tempo para eu perder esse trauma. Hoje, eu voltei a comer peixe. Sei que faz bem para o coração quando você escolhe os peixes certos. Mas cação nunca mais. Cação não entra na minha casa. Não entra na minha boca. E depois de hoje, espero que não entre na sua também. O que aconteceu comigo em 2013 está acontecendo agora, nesse momento, com milhares de brasileiros. E eles nem sabem. Você já ouviu falar do tucunaré e de outros peixes grandes de rio? O problema não é o peixe em si. É o que estão fazendo os nossos rios. O Brasil é o maior consumidor de mercúrio do mundo para garimpo ilegal. São mais de 100 toneladas por ano despejadas nos nossos rios. É como se jogássemos um caminhão cheio de veneno na Amazônia toda semana. O garimpo ilegal usa toneladas de mercúrio para separar o ouro da terra. Esse mercúrio vai para a água, contamina o plâncton e entra na cadeia alimentar. O tucunaré é um predador de topo. No rio, ele faz o mesmo papel que o tubarão faz no mar. Estudos a Fiocruz de 2023 mostraram níveis alarmantes de mercúrio em peixes de áreas de garimpo. Populações ribeirinhas inteiras estão sendo contaminadas. É uma mina mata brasileira acontecendo em câmera lenta. Se você mora no norte ou compra peixe de rio, faça isso. Pergunta ao seu peixeiro. Esse peixe é de piscicultura ou selvagem? Peixes de piscicultura criados em tanques, controlados, costumam ser seguros. Mas peixes selvagens de áreas próximas a garimpo podem ser uma bomba de mercúrio. Igualzinho o cação que quase me destruiu. Tá, doutor? Depois de tudo isso eu fico com medo de comer qualquer peixe. O que é seguro de verdade? Calma, respira. Peixe faz bem para o coração. Isso é comprovado por décadas de ciência. O problema nunca foi o peixe. Foi qual peixe? E eu vou te dar uma regra tão simples que você nunca mais vai esquecer. Se o peixe cabe inteiro no seu prato, ele é seguro. Grave isso. Sardinha cabe no prato? Segura. Cavalinha pequena cabe no prato? Segura. Anchova cabe no prato? Segura. Agora, um atum de 200 quilos cabe no prato? Não. Um tubarão de 300 quilos cabe no prato? Não. A garopa de 50 quilos cabe no prato? Não. Lembra da pirâmide de veneno que eu te mostrei no começo do vídeo? É exatamente isso. Quanto menor o peixe e mais curta a vida dele, menos tempo ele teve para acumular mercúrio. Por isso a regra do prato funciona bem. Por isso que eu sempre falo de sardinhas aqui no canal. Não é à toa. Peixes pequenos, vida curta, cheios de ômega 3, praticamente sem mercúrio. E para você nunca mais esquecer, aqui vai a sigla em inglês que funciona perfeitamente. Smash. Sardinha, a rainha da segurança, barata, nutritiva, você encontra em qualquer mercado. M de mackerel, que é a cavalinha, que é pequena. Que é a de latinha, não confunda com cavala real que é gigante. A de anchova, pequena, saborosa, cheia de ômega 3. S de salmão, dê preferência ao selvagem. Se for de cativeiro, procure criações de qualidade. H de herring ou arenqui. Ou aqui no Brasil, a nossa tilápia de cativeiro, que é segura e acessível. Esses peixes você pode comer toda semana, sem medo, sem trauma. Eu como. Depois de tudo que eu passei, eu voltei a comer peixe. Mas eu escolho os peixes certos. Sardinha enlatada no almoço, eu como. Salmão grelhado no jantar, como. Tilápia no final de semana, como. Cação. Nunca mais. Olha, eu podia ter saído dessa história com medo de peixe para o resto da vida. E por dois anos eu tive. Mas o medo não protege, o medo paralisa. O que protege é conhecimento. Hoje eu sei exatamente o que posso comer e o que devo evitar. E é isso que eu quis te passar nesse vídeo. Você não precisa ter medo de peixe. Você precisa ter critério. Lembra da regra. Cabe no prato seguro. Não cabe. Cuidado. Simples assim. Gostou do vídeo? Então faz o seguinte. Manda para alguém que você ama, que come peixe sem saber desses riscos. Pode ser para sua mãe, para seu pai, para seu irmão. Manda no WhatsApp agora. Porque eu quase perdi a capacidade de andar comendo o peixe errado. E eu não quero que isso aconteça com ninguém que você ama. E qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Baseado no que conversamos hoje. Deixo essas recomendações. Os 10 incríveis alimentos que limpam seus vasos sanguíneos. E o que acontece com o seu corpo quando você começa a tomar ômega 3 todos os dias. Meu nome é André Vandir, cardiologista. E esse é o Cardiodf.com.br. Lembre-se de se inscrever. E até o próximo vídeo. Muito obrigado.